Sou Parobense, com muito orgulho, com muito amor Voto 22.500, Geás e Antunes, para vereador Desta vez eu vou votar certo, desta vez eu não vou errar Voto em Geás e Antunes, com fé e coragem, vai trabalhar Com muita garra e determinação Geás e é uma voz forte, lutando por você de coração Sou Parobense, com muito orgulho, com muito amor Voto 22.500, Geás e Antunes, para vereador Sou Parobense, com muito orgulho, com muito amor Voto 22.500, Geás e Antunes, para vereador Sou Parobense, com muito orgulho, com muito amor Voto 22.500, Geás e Antunes, para vereador Desta vez eu vou votar certo, desta vez eu não vou errar Voto em Geás e Antunes, com fé e coragem, vai trabalhar Com muita garra e determinação Geás e é uma voz forte, lutando por você de coração Sou Parobense, sou Parobense, com muito orgulho, com muito amor Voto 22.500, Geás e Antunes, para vereador Sou Parobense, sou Parobense, com muito orgulho, com muito amor Voto 22.500, Geás e Antunes, para vereador Sou Parobense, com muito orgulho, 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 Tchau, tchau.